Eu cheguei em casa ontem à noite, que eu tava malhando, e já me ligaram desesperado, tinha fogo na loja, fogo na loja, mas a gente não imagina a proporção, né? Era por volta de que horas, mais ou menos? Era umas 10h15 da noite, que até que eles conseguiram entrar em contato com a gente. Os vizinhos, gritando, ligaram pro bombeiro e tudo, e eles tentaram entrar em contato com a gente. E aí ligaram, eu passei a mão do carro, vim pra cá, que eu tava com a chave da loja, eu cheguei, abri a porta da frente. Qual foi a porta? A porta que ficava aqui, nessa direção? A porta que ficava aí. Ficava aqui, mas foi-se a porta. Aí você chegou a abrir a porta? Nós abrimos, eu peguei o extintor grande que tava aqui, porque a gente não tinha a dimensão do fogo. Aqui fora, parecia que o fogo tava no teto, lá no teto. E eu só tive proporção mesmo do fogo quando eu subi as escadas, até fiz um erro, mas a gente não sabe, a gente não tá preparado pra ir. Nós pegamos um extintor, uma lanterna, porque o bombeiro tinha cortado a luz, subimos, e aí que a gente viu que o teto tava todo em chama. Onde era a parte plástica, assim, não é plástica, é porque tem forro, né? O forro pega fogo, o cimento não, na hora. Então a parte do forro já tava toda queimada, então não tinha condições da gente recuperar nada que tinha embaixo, porque o fogo tava vindo de cima. Então a gente viu que o terceiro piso tava todo queimado, ou todo queimando. E aí a gente saiu depressa, eu inalei até bastante fumaça e... Vocês usaram o extintor, então? Os três que tava lá em cima eu abri. Tinha dois de água, um de pó, até acabei me intoxicando com o de pó, mas não tinha o que fazer. O extintor não conseguia apagar, porque era muito... Nem o bombeiro com a mangueira não conseguia, alastrou muito. E à medida que foi quebrando os vidros, o ar foi entrando, então o fogo tomou uma proporção imensurável. Enquanto você subiu, o corpo bombeiro estava onde? Estava aqui, daqui, apagando? Como é que estava? O fogo de incêndio maior, ele tava no canto lá onde as... queimou tudo, onde caiu tudo. Então ele jogava água por cima pra ver se diminuía, não tinha noção. E entrar numa loja também, que você não sabe o que que tá queimando, é muito perigoso. E não tinha como apagar, porque... O corpo bombeiro chegou a entrar com você? Eles entraram também? Eles entraram na parte de baixo, aí depois eles colocaram as fitas, a gente teve que sair, acompanhar de fora, porque... O fogo alastrou muito rápido. É uma loja escura, que eles não conhecem, é até perigoso, eu falo, entrar, porque são vidas humanas, né? É muito triste, eu já chorei muito, é uma vida... Pra mim é minha casa. E aí, imagina se a gente tivesse perdido alguém. Ainda bem que isso não aconteceu, né? Não, graças a Deus não. O material a gente recupera. Vai demorar um pouco, mas a gente recupera. Graças a Deus ninguém se feriu gravemente, alguns arranhões só. E foi a noite, né? Eu acho que... Do pior, o melhorzinho. Mais ou menos assim. Vocês tiveram uma perda muito grande de material. Tudo se perdeu aqui, né? Agora, seguramente, vocês ainda não tiveram tempo de pensar em como vão se aproximar dos milhares de clientes que vocês têm. Agora, o que que passa na cabeça de vocês? Qual é o passo seguinte? Ó, é tudo muito difícil. É todo mundo chocado, abalado sentimentalmente. E eu acho que tipo assim, um dia depois do outro, pra gente ter até noção do que fazer. Perdeu a gente, perdeu tudo que é de material. Acredito que olhando pra aqui não tenha nada, né? Que possa estar inteiro. Mas a gente tá de pé. Tenho certeza que a equipe toda vai se unir. E vão recuperar. São 30 anos que não vão ser jogados para debaixo do tapete. De jeito nenhum. A gente recebeu muito apoio dos nossos fornecedores, representantes. E não, a gente não pretende parar, não. A gente vai reerguer mesmo. Até como eu digo no meu livro, né? A gente tem que ressurgir como uma fênix, né? Do fogo. E realmente, é do fogo que a gente vai ter que ressurgir. Então, consumidores que vinham aqui, o recado é esse. A loja vai se reerguer. Se Deus quiser. Eu não tenho como te dizer quando, como. Mas a gente vai sim. Por enquanto, a gente tá atendendo na loja do centro, a luz do dia. Os clientes tão indo ficar na mão. Lá tem muito material. Atende muito. Vai continuar. Alguns dos meninos vão até pra lá hoje. E vão ver. Eu não tenho muito o que falar, porque, assim, é uma coisa que a gente não prevê. Acontece muito rápido. É como se fosse... Pra gente, é como se fosse uma morte de um ente querido. É a nossa casa, né? Pra mim, é minha casa de 20 anos. Tem 20 anos que eu trabalho na loja. Eu vi a loja ser construída. Eu ajudei. E é muito triste. Não pelo material. O material a gente recupera, faz até melhor. Mas tudo uma história. Tudo que tinha. Minha história no meu escritório, na loja. Tudo. É muito difícil. Tem um outro detalhe que me chamou a atenção. Vocês tinham um cuidado muito grande com essa questão de segurança da loja. E algumas obras que foram feitas aqui, principalmente na parte elétrica, eram justamente pra cuidar disso. Pra não deixar que a segurança ficasse a desejar, né? Mas mesmo assim isso aconteceu. Não. Quanto a esse termo de segurança, nossa loja guia todos os riscos de bombeiro, arrisca, quer dizer, bombeiro. Não tinha nem fio solto. Era tudo no sensor de presença. Tudo em LED. Acho que a maior tecnologia que a gente usava. Não sabemos ainda o que causou. Há boas que possam ser um curto-circuito, porque realmente não tinha nada. Nada pudesse pegar fogo. Nada mesmo. Não tem. Só depois da perícia que a gente vai saber o que é. Então não tem nem como a gente falar, foi isso, foi aquilo. Até prefiro a gente não falar. Mas em questão de segurança, tudo era automatizado. Tinha timers, sensores, tudo novo, uma loja nova. Então sim, contra relapso não houve.